E aí galera, beleza? Aqui falando do Mato Semáfora. No vídeo de hoje eu vou te trazer para mais um vídeo do canal. E dessa vez eu vou fazer com o React e vai ser com as animação, até aqui com Minecraft, com Monster X Cool. E dessa vez como vocês verem até aqui com essa parada, até aqui, para aqui que vocês verem, e aqui olha, Scoop Challenge. Scoop Challenge que é para aqui que você vai ter que construir até melhorar, para ficar mais estátua. Aí logo depois, se eles estiverem com eles, para ele ficar bravo, porque vai dar um pau na forrada deles. Mas logo, logo, porque eles já vão ficar satisfeitos por todo esse tempo, tá ligado? Então rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E para vocês, vão assistir até aqui com um clique, clique no canal YouTube. Para mandar o primeiro link na descrição. E aí logo depois, se vocês tiverem gostar, para mais um vídeo para mandar aí nas inscrições, tá ligado? Então rapaziada, deixa o curtir, dá aquele like, o hashtag MatheusMMVV para se inscrever por todo esse tempo, fechou? Então rapaziada, você mais tem dúvidas, e vamos assistir até aqui. Monstro de Escuro, com essa escola de monstros, na sala das turmas. Olha aí o Rairo Plane, vai apontar. Uau! Essa parada é do Patrick. Caralho! O que você é do Rairo Plane? O que é que você é do Rairo Plane? Uau! Ha ha! Ha ha! O que é bom? Você lancou? Que chaleza do Rairo Plane, né? É, esse reloprani tem um plano o que fazer? Isso é aula de Scoop e Charge É, agora rapaziada O vídeo foi ótima piada Eita, não Estou pronto pra risada com os Mega Mani Agora pensa em esqueleto Será que vai dar o resultado Como esqueleto faz? Uau, está tudo de estátua Aí ó Um plano pega a outra Agora vai zumbir Zumbir que vai fazer isso Sabe o que ele vai fazer graça? Uau Olha aí Pra quem quer que serve com esse rosto Olha só galera É um homem Vem véi Uau Uh, esse beijão do zumbir ia até fazer graça Esse homem que beijou com o zumbir ia até fazer graça Agora é vez que é Agora é vez dele Que péssimo ainda Caloplar e péssimo ainda Caloplar e péssimo ainda Eita Eita Cassie Se lascou com essa hora Agora vem zumbir Será que o cairoplânico ficou bravo Porque Cassie está fazendo graça Porque essa pedra de estátua É do cairoplânico que está fazendo fogão do cair Olha lá Tem outra Tá furioso, hein? O Batman está furioso, galera Será que ele vai aprontar que sem braços Sem braços nenhum Com o Creeper O Creeper ficou sem braços Agora vem Slime Só Slime está flotando Olha aí Uma moeda Uau Parabéns Slime Ih, o Eloprine está o mesmo que está Dinheiro com emprego A moeda Se machucou Com as costas Do Eloprine Se deu educado, galera Que péssimo Genial, galera A hora é agora, galera O Espelho do Eloprine O Espelho do Eloprine Está pronto Para começar Com essa hora O Eloprine vai escolher Com essa cavar Para que vai encontrar o tesouro Ou não encontra com o tesouro, galera Olha só Olha só Para o jardim de infância As flores O Eloprine fez isso Para o ótimo trabalho Ele está chegando Está chegando bom, hein Eloprine e História de Amor História de Amor É uma péssima ideia Vocês vão ver O Eloprine vai amar Com essa Com essa Hora, galera Vocês vão ver O que vai acontecer É o Alex É o Alex dela Ixi O Eloprine chegou Para mais convidar Ixi 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 A 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 E lá vem ó, seu chefe de busco essa segurança e olha aí ó, Alex tá olhando para ele. E aí, o aeroplíder vai pegar aquele pescoito e cartão de chefe de noob e a foto do dinheiro do noob de chefe é do emprego pra caramba. Aí, aeroplíder vai ter que acontecer comigo hein. Olha, as flores do velho bride. Caramba, o noob chefe que tá ligação. Nossa, as flores dela, tá de brincadeira. Ixi, galera, agora começa a briga, hein? Ixi, moog, ele chocou fora pra uma lata de lixo. Que manipulação, hein? Olha lá, essas turmas estão aqui e olha com essas comidas aí pra quem vai te entregar com o Alex ou não entregar com o Alex. Olha lá, o Alex vai tentar ganhando um lanche. Olha lá, o Elobrard me levou. Ixi, as turmas estão sem fome. A partir de agora, o Elobrard vai entregar com o Alex. Ou talvez não. Oh, ai, ai, ai. Que inveja. Ara. As chamantes do emprego do Elobrard, hein? Agora que estão vindo. Agora que está vindo, traz agora toda. Porque essas turmas já eram. Ai, ai. O Elobrard do professor se deu venda da escola pública. Olha só. O Elobrard, o Elobrard comprar um cargo de ventas. Será que o cargo de ventas vai aprontar? O cargo de ventas é tão lucidado. Olha o que o Elobrard comprou que esse cargo é bem novo. O que é tão óbvio. Tão óbvio, galera. Será que será umoples parada de dedicação de novo? Wow. Que carro seria? Que sacanagem. O Elobrard estragou o carro pela carragem. Parado. Tá entrando com esses polares, até aqui com esses dolados, ou platas, ou flores, ou bronze, de qualquer jeito, olha lá. Agora o plano entregou as camisas ainda, e entrega para o anel com o relo para o Alex para se caçar, ou noob chefe para se caçar com o Alex, olha lá. Tchiii! Tá entrando com essa diamante, é bem pequeno. A outra. Uau! Uau, que diamante, é bem grandão, como esse vestido brilhante. E galera, Gueloprine ficou chanteado. E olha aí, o Fearlesser X-Co. Rapaziada, Gueloprine ficou triste. Ficou triste com sair das lágrimas, e logo logo que Alex vai abandonar com essa namorada, com Alex. E caso contrário, o chefe de noob vai caçar com Alex, com essa esposa. Que péssimo dia atrás. Que péssimo dia atrás. Que péssimo dia atrás. Ficou triste assim. Os zumbinhos. O zumbinho ainda aumenta com o Heloprine que ficou triste sem namorado com Alex. Toquei um zumbinho da pensada. Que isso! O Heloprine então ia dar cara feia! Galera! E veja só! As turmas estão de volta com essa escolha do Heloprine galera! As turmas vão me matar com o Heloprine galera! O que? Galera! O que? O Heloprine fez cocô! Sacanagem! Olha aí! E o briga com o Alex! E o briga com o Alex! E agora? E agora? E agora? Que ótimo! Que ótimo! Que ótimo! Então galera! Esse vídeo foi ótimo! Espero que vocês tenham gostado! É muito bem simples! Porque esses vídeos foram ótimos! Pra ficar mais engraçados do que nunca! Mas o Alex! Sem ficar na moda com o Heloprine! Porque o Alex ficou com o homem! Com o chefe de noob! Que ficará mais bom do que nunca! Então capacete! Já deixe nos comentários! Para que se vocês! Vão se inscrever! Até que nos pesquisar no comentário! Para mandar aquilo para o engraçado! Para a Diversalve! Para todos vocês! Porque vocês vão assistir! Até que no meu react! Vai ter que passar aos anos! Em alguns dias! E as semanas! Já vai estar certo! Tá ligado? Então capacete! Muito obrigado por assistir no vídeo! E muito! Muitíssimo obrigado! Tá ligado? Então galera! Tamo junto! E até a próxima! E fui! Tchau!